Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de hoje, trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Chega de passe de batalha, Odiador. É lá no canal do Colônia Contra-Ataca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sim pra vocês verem as reações. E finalmente, é um vídeo do Odiador, né? Esse que eu já vi algumas pessoas me pedindo, até hoje eu não trouxe, mas finalmente tô trazendo aí. Eu sei que tem daquele outro coroa também que eu vi o último vídeo dele, né? Do multiverso lá e tal, que eu achei mó da hora. Mas tem aqui do Odiador que eu estarei vendo junto com vocês agora, pra conhecer esse personagem aqui. Se bem que o nome meio que já me diz o que ele faz. Ou seja, ele odeia. Não me diga! Então só bora ver aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora contemplar o que estará sendo mostrado para nós. Belezão. Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o cheirinho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está ali em cima. Pegue, beija à vontade, continue mirando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, você demora a bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guau! Alexandre Mária! Atenção! O Odiador é um personagem idiota, portanto as opiniões dele não são reais. Não seja um Odiador. Divirta-se com o vídeo. Haters Gonna Hate. Que porra é essa? Isso não é videogames, isso é um trabalho! Você provavelmente já trombou esse tipo de coisa em algum jogo, não é? Os famosos e infames passes de batalha. Parecia ser uma boa ideia no começo, porque era um substituto das lootboxes, que era outra coisa também que encheu o saco, né? Você jogava duas partidas, abria alguma coisa e pronto, grava um item que você nunca quis ter ele antes. Aí alguns jogos famosos, como Fortnite, popularizaram o famoso passe de batalha. Você vê os itens que você vai ganhar, vai jogando até destravar ele e usa ou não, na maioria das vezes. Mas, vamos por partes. Eu adoro que o passe de batalha parece um trabalho, parece um emprego mesmo. Você tem que todo dia entrar nesse maldito jogo, fazer as missões diárias e semanais, que é basicamente você colocar digital na maquininha do seu emprego para falar, eu estive aqui hoje, pode ficar tranquilo. Você tem esse compromisso todo dia, toda semana, para conseguir o maldito item que vai aparecer no passe de batalha. Porque se você não jogar, azar o seu, porque você perde. Eles ficam monetizando o FOMO, que é basicamente o Fear of Missing Out. Desculpa o inglês, eu estou rebuscado. Que é o medo de perder as coisas. Eles monetizam isso de você. Se você tem medo de perder aquela skin maravilhosa que parece uma... Que parece as porta-bandeiras de carnaval, né? Cheio de asas e vestidão e um monte de coisa brega pra caramba. Eu adoro quando você vai jogar um jogo de guerra e tem uma pessoa vístima de papagaio no meio. É estranho. O pior dessas missãozinhas semanais e diárias é que geralmente obrigam você a jogar de modos ou de um jeito que você nem gosta de jogar. Por exemplo, a jogar um jogo de tiro e você não consegue usar sniper ou shotgun, por exemplo. E a missão do dia é mate, sei lá, 5 pessoas com shotgun ou D6 headshots e você não consegue nem ferrando. Ou você tem que combinar com um amiguinho seu pra ficar farmando essas missões. Ou você simplesmente não pega o XP do dia. E azar o teu não jogar fazendo essas missões. Porque geralmente esses jogos não dão XP o bastante pra passar o passe de batalha sem fazer essas missãozinhas. Você joga, 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 sem ganhar nada quase. Agora, passes de batalhas em jogos gratuitos. Ok, até. Afinal de contas, um jogo gratuito precisa ganhar o seu cascalho de algum jeito. As passes de batalhas em jogos pagos é estranho. Você já tá pagando pelo jogo, então você tem que às vezes até pagar um passe de batalha a mais ou jogar todo dia pra eles tirarem o máximo de você. Desse jeito. Sou com sede, Walter Power. Mas e aí, se você tá cansado, pegue um pouco de energético ROCKS com o nosso cupom de desconto que está na descrição desse vídeo. É da hora. Meu energético é esse aqui, ó. Cadê meu energético? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Meu energético é esse aqui, ó. Água. 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 Para o agente negão, portador da espada Black Shark. Até me embolei aqui. Bebam água, crianças. Bebam água. Tô todo babado aqui. Uma outra coisa meio básica que eu detesto nesses passes de batalha é que sempre que você abre algum jogo que você vai jogar, você tem que assistir uma propaganda sobre o próximo passe de batalha. E às vezes você já tá usando esse passe de batalha para essa maldita propaganda, tipo, vem e jogue agora com o novo passe de batalha. E quando essa propaganda aparece em outros jogos, tipo o Battlefield, você joga o Battlefield 4, que é o Battlefield antigão, e aparece a propaganda do Battlefield 2.000 cacetada no meio. Eu não quero jogar o Battlefield 2003 porque tem que fazer uma batalha. Eu não quero. E esses troços fazem o menu ficar todo bagunçado. Sempre quando você abre um jogo e você vê aquele padrãozinho, seu personagemzinho paradinho, no meio da tela, segurando uma arminha ou só dançando, um monte de menu em cima. Partida rápida, não sei o que, campanha, lá, 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 e passe de batalha, as missõezinhas do lado e as coisinhas você já pensa, putz, vai ser daqueles, né, não? Oh, droga. O esquadrão Suicidas. É, foi assim também, né? Quando anunciaram o menu, todo mundo já falou, ixi, esse não vai ser bom por causa disso. O menu em si já entrega a bucha que vai ser esse jogo. E azar o seu, se você passar o cursor, o mouse, seja lá o que for, em cima do menu do passe de batalha e vai descer aquela maldita propaganda do passe de batalha. E adora os passos de batalha que você paga pra ter ele e ele não se paga. Ou ele te dá apenas o último item que é bom, não é mesmo? Você faz toda aquela quest pra liberar todo o troço inteiro, ganhando porcaria. E só no finalzinho ele te dá alguma skin boa que você provavelmente vai perder e depois ele vai entrar na loja com o preço super faturado. Ou pior, ele vai entrar na loja por tempo limitado, assim você nunca vai ter aquela maldita skin que você queria. Tô de olho em Fall Guys e Overwatch 2. E pra botar mais sal na ferida, eles ainda por cima tem os passes de batalha que são pagos, não te dão nada útil e ainda por cima não são gratuitos os próximos. Você completa o passe de batalha inteiro no mês e o próximo passe de batalha tem que pagar de novo. E geralmente é mais caro que um jogo indie. Adoro isso, fazer o povo de trouxa. Mas claro que eu tenho que também citar alguns exemplos que não são tão ruins ou são até que bons. O próprio passe de batalha do Fortnite mesmo, que eu não tenho lá cara de quem joga passe de batalha em Fortnite? Claro que não. Mas dizem que ele não é ruim. Ele libera itens legais e você ganha as coisas e o próximo mês ainda é de graça se você completar. Ou o passe de batalha do Halo Collection, que é aquela coletânea dos Halo remasterizado antigo. Ela é meio ruim porque só te dá itens tontos, uma ombreira, uma joelheira, alguma coisinha boba. Porém, você nunca perde nada se você, sei lá, comprou seu Xbox agora e começou a jogar Halo só agora. Você pode ir nos passes de batalha antigos e ficar completando os antigos também. Isso é bem legal. Apesar que não aprenderam com isso e fizeram a cagada de ser o passe de batalha normal no Halo Infinite. Então parabéns Microsoft, faz merda hein. Não igual a Sony com o Projeto Q, né? O Wii U da Sony do Playstation 5. Que merda é aquela? Aquilo lá não conta não. Agora, você está preparado para ficar sabendo do pior passe de batalha de todos? Fale pra mim qual é a pior coisa do que um passe de batalha. Lootbox. Eu não tenho essa ideia, eu não jogo isso. É, as famosas caixinhas que você ganha item que você nem queria. E se alguma empresa for maluco o bastante pra misturar os dois, o que que vira? Vira FIFA! No FIFA temos o passe de batalha que você vai completando as missãozinhas e no meio você ganha uma lootbox. E aí games, é muito desgraçada das ideias, não é mesmo? Agora imagina se essa moda pega, se começa a aparecer lootbox de novo no Overwatch 2, ou lootbox no Fortnite, ou qualquer outro jogo. Eu tenho a sensação que essas empresas testam em jogos de esportes, porque o público é mais casual, realmente é hostilzão. Ou o pessoal que não liga muito pra videogame, que joga FIFA, futebol americano, basquete, etc. Então eles conseguem testar umas coisinhas no meio dos jogos deles, né? Tipo, passe de batalha, lootbox, MFT. Eles começam a enfiar essas coisas dentro desses jogos. E se os gamers dos esportes gostam, então provavelmente os gamers normais também vão gostar. E isso é um nojo! Nojento! Mas é isso. Comente aí se você conhece algum outro passe de batalha que também te deixou enojado. Algum outro jogo que eu não citei. Ou algum jogo que não é tão popular. Ou algum que já morreu e etc. Mas eu acho incrível esses jogos de passe de batalha que também podem morrer, não é mesmo? Tipo, o Marvel Avengers, que vai fechar os servidores. O Esquadrão Fechada, que vai dar problema. Provavelmente já estão revisando o jogo antes de lançar. Jogos de serviço nem sempre dão certo. Mas quando dão, podem ficar tão grandes quanto o Fortnite. E isso me dá medo. Mas eu vou continuar usando o passe de batalha e continuar odiando. Pois eu sou odiador e eu odio as coisas. Né? É. Aí meio que a gente pondeu o que eu falei. Né? É. Ai, ai. Que porra é essa? Chotei o microfone. A voz dele deve ficar muito... Caiu. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! E tá aí, gente. O odiador lá do Colônia contra a Taca trazendo para nós os passes de batalha. Que sinceramente também... Assim, gente. Eu vou falar a real pra vocês. Eu meio que dei uma boiada um pouquinho nesse assunto. Porque não é uma parada que eu costumo jogar. Já joguei Fortnite? Claro que eu já joguei Fortnite. Mas eu nunca fui aquele assíduo do jogo ao ponto de gastar dinheiro, tá ligado? Eu já gastei dinheiro com Golf Clash, com 8 Ball Pool, tá ligado? Que são jogos de aplicativo. E não foi uma vez só. Foram algumas vezes até. É isso. Já gastei dinheiro com esse tipo de jogo. Mas Fortnite eu nunca gastei. Tem outro aqui também que eu tava até jogando com o André, com o Fabrício e outros malucos aqui também que eles estavam jogando um tempo atrás. Que lembra um pouquinho o Fortnite. Eu só esqueci o nome agora. Acho que é Farley. Farley é alguma coisa que eu esqueci agora. Mas eu nunca parei pra gastar dinheiro. Mas eu sei que sempre tem aquelas skins ou aqueles itens ou armas. Que a pessoa sempre tem que estar comprando pra poder ficar melhor do que todo mundo que tá ali no jogo, tá ligado? Se ela quiser ser aquele tipo de pessoa que vai ganhar sempre. Que vai conseguir matar mais personagens ali de forma mais rápida e tranquila. Você tem que gastar. E não era o meu caso. Eu sempre perdia. Na maioria das vezes perdia porque eu era o cara que eu nunca gastava, tá ligado? Então essa parada de passe de batalha na minha... Eu não sei, tá ligado? Eu achei interessante o da Marvel ali que apareceu. O Wolverine usando as garras dele próprio. Eu achei maneiro isso. Eu acho que é isso que eu entendi, né? Então, é... Pô, mano. Imagina quanto deve ser uma parada dessa. Deve ser uma graninha, tá ligado? Mas, enfim. Como eu falei, eu não estou tão inserido em jogos assim desse jeito de mundo aberto e tal. Multiplayer. Eu queria ter tempo, né? De repente agora talvez eu tenha um certo tempo pra fazer isso. Não sei. Mas, enfim. Mas é maneiro, cara. E esse odiador aqui é muito engraçado, né? Enfim. Caraca, eu ia ficar com muita roquidão, mano. De ficar forçando a voz desse jeito por causa do personagem. Bom, é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Se tiver mais algum vídeo do odiador ou do senhor Wilson mesmo, normal, né? Deixe nos comentários pra gente poder ver juntos, tá bom? Se tiver outro vídeo também, não só dele, mas de outros canais, também é a mesma coisa. Tem um like, ups ou pessoas comentando a mesma coisa que você. Eu estarei pegando pra assistir. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. E valeu.